Ouvindo esta música eu conheci um alguém Beijando seus lindos lábios me apaixonei Anos felizes vivemos mas tudo acabou Partiu e ficou a saudade de um grande amor Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste um amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade esta música fere o meu coração Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste um amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade esta música fere o meu coração Sei quando esta canção ela ouve tocar Mesmo nos braços de um outro vibrando no amor Recordará nossos filhos e um lar que foi seu Então vai chorar de saudades assim como eu Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste um amor que perdi Porque ela recorda triste um amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade esta música fere o meu coração Mas na verdade esta música fere o meu coração Dizem que o homem não chora quando sente saudade Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade esta música fere o meu coração Não toque essa música que eu não posso ouvir Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste um amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade esta música fere o meu coração Dizem que o homem não chora quando sente saudade Dizem que o homem não chora quando sente saudade Dizem que o homem não chora quando sente saudade Dizem que o homem não chora quando sente saudade NADA